O casamento feliz se constrói com muito amor, carinho e confiança. O casamento é como um pacto com as almas pelas corações, que sigam o propósito de caminhar, vencer e ser exigentes. É o nome e o nome da todos aqueles que sejam-se uma vida cheia de amor, exigência e exigência. O casamento é como um pacto com as almas pelas corações, que sigam o propósito de caminhar, vencer e ser exigentes.